Pensei que era eu. Presidente, em Belém, há um parque formalizado há 28 anos que homenageia Gunnar Wingren, até um dos fundadores da Assembleia de Deus em Belém. É o Parque Ecológico de Belém, que está abandonado. Ele recebeu uma infraestrutura quando eu tive a honra de ser prefeito, com emenda parlamentar do senador Paulo Rocha, mas houve acidentes, ruíram as estruturas e o abandono, há vários anos já, de dois prefeitos, um está preso, outro ainda não. Eu queria parabenizar o GAP Grupo de Guardiões e Amigos do Parque Ecológico, o professor André Farias e o Ministério Público do Estado do Pará, por ter feito uma vistoria e determinado um prazo de 90 dias para que a Prefeitura dê conta de construir a infraestrutura que dê segurança a esse importante ambiente ecológico da minha cidade. Obrigado.